Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, sou a professora Wanderleia e hoje nós vamos falar sobre os diferentes modelos de colonização. Vários colonizadores europeus começam essa política de colonização e isso vai marcar o que? A idade moderna, o período moderno. Como diferentes modelos de colonização, nós temos o período século XVI ao século XVIII, foi utilizado esse modelo de colonização empreendido pelos portugueses, que são os pioneiros nessa questão da colonização, da navegação. Em seguida temos espanhóis e não vai ficar de fora os ingleses, franceses e também os holandeses, né? Nessa corrida, dessa colonização pelo mundo. Então vamos lá pessoal, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a colonização portuguesa. A colonização portuguesa, como que ela aconteceu? Quando se fala em colonização portuguesa, já temos a ideia do Brasil, né? Colonizado pelos portugueses, a chegada desses colonizadores no nosso país. Então ficou conhecido como América portuguesa devido a chegada dos portugueses e descobrindo, entre aspas, né? Descobrimento do Brasil. Enfim, esses modelos de colonização aqui no Brasil, no primeiro momento, que depois nós iremos falar sobre esse modelo, colonização, como que os portugueses empreenderam, mas neste momento nós temos o que? É a chegada. Pedro Álvares Cabral chegando aqui no Brasil. Nós vamos ter um período chamado de pré-colonial, porque até então eles não estavam interessados, né? No Brasil, de fato. Porque eles não encontraram aquilo que eles pretendiam anteriormente, que eles estavam buscando o que? Buscando as especiarias, né? Das índias. E também eles estavam buscando o que? A questão dos metais preciosos, algo que eles não encontraram aqui no Brasil no primeiro momento. Então, gente, além da busca por essas especiarias que no continente europeu era algo bem caro, algo bem valioso, eles também buscavam esses minérios, né? Pedras preciosas, enfim. E quando eles chegam nesse território, há um certo descaso, eles não queriam, a primeiro momento, colonizar a região, mas depois eles vão colonizar. Isso é assunto da próxima aula. E além do Brasil ser colonizado pelos portugueses, nós também temos a questão de outras regiões que os portugueses chegaram, por exemplo, no continente africano, né? Eles têm um modelo de colonização lá também, na África. E como outros também colonizadores chegaram ao continente africano, tá bom? Então nós vamos entender como que aconteceu esse processo de conquista, colonização. Que os portugueses, além do Brasil, conquistaram outras regiões, né? Como a África. E havia rivalidades, disputas, tá? Entre esses colonizadores, porque nós temos aí países que estão em busca de riqueza, em busca de colonizar. E o que significa esse colonizar, professora? É extrair, é aproveitar daquele território, extrair as suas riquezas, né? Conseguir, de uma forma geral, né? Riqueza sob aquela área dominada. Nós temos aqui também o modelo de colonização espanhola, né? Os espanhóis também estavam, podemos dizer, o primeiro Portugal e o segundo estava a Espanha nesse modelo de empreendimento, de colonização. A Espanha, ela colonizou a maioria dos países latino-americanos e explorou principalmente a prata e o ouro, como aconteceu com as civilizações antigas, né? Que nós falávamos na aula passada. E eles levavam, extraíam toda essa riqueza. Os espanhóis eram voltados muito para o metalismo, tá? Enriquecer a coroa, os cofres, né? Com prata, com ouro. Isso era muito interessante, porque havia uma política de mercantilismo nesse momento, né? Século XV, século XVI, o metalismo estava em alta. Ou seja, o enriquecimento da coroa espanhola. Então, eles buscavam muito esses metais, né? Preciosos. E eles começam todo esse empreendimento. E eles usavam da mão de obra o que? Indígena escrava para extrair a prata, o ouro das minas. Então, uma forma de empreendimento e de aumentar a riqueza da coroa espanhola foi através dessa prática, né? Da busca por esse ouro, por essa prata. E também uma forma de facilitar a administração espanhola eles criaram, né? Nas regiões, nas colônias eles dividiram as terras, né? E faziam o quê? Construíam casa de contratação, faziam a fiscalização cobrando impostos, né? Sobre o que era extraído nessas minas, né? A prata, o ouro. E a população, gente, era dividida nesse período em chapetones, crioulos, mestiços e índios. Ou seja, nós tínhamos aí, né? Uma divisão de classe social durante essa colonização espanhola. Lembrando que os indígenas eram os menos, né? Eram aqueles que eram... Não tinham favorecimento, não tinha nada disso. Eles estavam abaixo. Eram os menos que usufruíam dessa situação, dessa classe social. Eram os que sofriam porque eles eram explorados e tinham que trabalhar, tinham que pagar impostos, enfim. E eles, dentro dessa sociedade espanhola que se forma nas colônias eles não tinham nenhum privilégio, nenhum prestígio. Tá bom? Olha só, é importante também falar da colonização inglesa. Os ingleses também se aventuraram nesse processo de colonização. Lembrando, gente, que a Inglaterra vai passar por uma reforma, né? Vai acontecer devido à reforma protestante. Na Inglaterra houve a reforma anglicana. O rei Henrique VIII começou uma política, rompeu com a igreja católica. E muitos protestantes desse período procuravam novas terras. Aquela ideia de terra prometida, enfim. Então, a Inglaterra começa a colonizar o que nós conhecemos hoje, né? Como os Estados Unidos, né? No período era chamado as 13 colônias. Dividida em colônias do sul e colônia do norte. E essas colônias, elas começam a ser colonizadas pelos ingleses. Então, todos aqueles ingleses pobres, né? Empobrecidos, protestantes, né? Eles começam a buscar uma nova terra, uma ascensão social, um enriquecimento. Então, o momento, o momento era favorável à busca para essas novas terras. E eles partiram rumo às 13 colônias. Os ingleses, né? Eles começam esse processo de colonização. Como eu disse pra vocês, dividido em colônias do norte, né? Centro-norte e colônias do sul. As colônias do sul, elas tinham o quê? Elas não conseguiram enriquecer, não conseguiram, né? Evoluir. As do norte, elas conseguiram, né? Devido às práticas comerciais. Porque na do sul, nós tínhamos o quê? Tínhamos mão de obra escrava, né? Eles tinham um modelo de agricultura que favorecia a mão de obra escrava. E isso favoreceu ao seu estagnamento. Ou seja, ela ficou estagnada. Ela não evoluiu como as do centro e a do norte. E esse foi o modelo que os ingleses, né? Empreenderam nesse momento. E essa colonização inglesa, como vocês podem observar aí na imagem, temos o momento, né? Como que esses povos, porque haviam ali, nas 13 colônias, haviam povos indígenas, né? Os povos nativos, que eles foram perdendo seu território, tiveram que lutar também para manter a sua tradição. Enfim, nós sabemos que houve também um extermínio da população originária nos Estados Unidos, as 13 colônias. E os ingleses, eles, né? Não mediram esforços e foram expulsando, foram tirando esses povos tradicionais dessa região, retirando. Olha só, o centro, as colônias do centro e do norte eram colônias de povoamento, né? Portanto, não eram exploradas como as do sul. As colônias do sul tinham uma exploração, né? A Inglaterra fazia a exploração através da mão de obra escrava e eles produziam algodão, né? E isso levou a uma estagnação social. Ela não evoluiu, as colônias do sul. Já do norte, elas conseguiram ascender devido às trocas comerciais, né? As relações comerciais com as antilhas, com a África. Eles trocavam mercadorias, havia todo um comércio, principalmente a questão do melaço e produtos manufaturados que eles produziam. Então, as colônias do sul ficaram estagnadas e as colônias do norte conseguiram evoluir devido às manufaturas, os produtos que começam a ser produzidos. Já a colonização francesa, como que os franceses, né? Eles começam esse modelo de colonização e quais seus empreendimentos? Olha só, a partir do século XVI, começa a expansão marítima francesa. Eles começam tentativas, né? De ocupar a região, principalmente a América Espanhola e a América Portuguesa, tá? Só o único êxito que eles conseguiram foi a questão de se estabelecer, né? Nas antilhas e também nas guianas, né? Guiana francesa, eles conseguiram ter êxito. Porém, na América Portuguesa, aqui no Brasil, eles não conseguiram. Eles até invadiram o Brasil e fundaram a chamada França Antártida, mas sem êxito, tá? Depois, eles foram expulsos aqui do Brasil, da América Portuguesa. E depois, gente, nós temos também que eles tentam invadir também a América Espanhola, também não tiveram êxito, acaba sendo expulso. Qual era o interesse dos franceses aqui no Brasil? Eles queriam, né? A questão da produção açucareira invadindo as regiões litorâneas do Brasil. Mas sem êxito, eles foram expulsos do Brasil. A colonização holandesa. Os holandeses não querendo ficar atrás, né? E por último, eles também vão investir nesse processo de colonização. Eles conseguem embarcações, né? A companhia holandesa, eles conseguem até um certo êxito. Porém, no momento das invasões aqui no Brasil, eles não tiveram êxito, né? Hoje, Olinda, por exemplo. A Olinda, a cidade de Olinda, em Pernambuco, ela foi o quê? Ela foi a cidade holandesa, né? Muito, é... Ficou muito tempo, muito período, sendo governada por Maurício de Nassau. Então, o Brasil já foi holandês, professora, já? No período, né? Das invasões que aconteceram de 1624 a 1630. E Maurício de Nassau, ele foi o governante dessa região, tá? Só que eles foram expulsos. Permaneceram até 1654 na região. Então, eles não tiveram êxito também. Vamos lá para o exercitando. Exercitando. Primeira questão. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da... Letra A, criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil. Letra B, criação do sistema de governo geral e das câmaras municipais. Letra C, criação das capitanias hereditárias. E letra D, montagem do sistema colonial. E aí, pessoal? A, B, C ou D. Olha só, o Brasil, né? Vamos ter um sistema chamado de criação das capitanias hereditárias. Como eu disse para vocês, houve invasões. Então, a criação das capitanias hereditárias era para não deixar que os invasores apropriassem das regiões, principalmente litorâneas, como os franceses, os holandeses. Então, houve essa criação das capitanias hereditárias, dividindo o território brasileiro em capitanias. Questão 2, a invasão e a ocupação holandesas no nordeste do Brasil, ocorridas durante o período da União Ibérica, né? 1580 a 1640. O que é certo, correto sobre essa ocupação holandesa, sobre esse período da União Ibérica? Letra A, deveriam, derivaram dos conflitos territoriais entre Portugal e Espanha, que fragilizaram o controle português sobre a colônia. Letra B, foram resultado das disputas entre Holanda e Inglaterra pelo controle de navegação comercial atlântica. E letra C, foram resultado do expansionismo naval espanhol, que desrespeitou os limites definidos no Tratado de Tordesilhas. E letra D, deveriam, derivaram dos interesses holandeses na produção, comercialização do açúcar de cana. Gente, é devido o interesse da cana-de-açúcar, ok? Então, muito bem quem marcou a letra D. Então, por hoje é isso, gente. Lembrando que nós falamos hoje sobre os modelos de colonização, né? De várias potências aí, potências europeias. Para mais acesso ao conteúdo, acessem a plataforma Eduque. Lá nós temos o material disponível, tá bom? Então, acesse para mais conteúdos. Até logo, até a próxima aula. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho